Luz que vem A imagem que se vê É a terra e o seu valor Nessa tela a luz que brilha Traz aos olhos toda cor E o que está pra acontecer É a TV e a região É a imagem do sertão Bem mais junto de você E o mundo mais perto da nossa emoção Esse aqui é o canal 8 TV Cultura do Sertão Luz que vem de uma aquarela Nas cores dessa tela A imagem do sertão Essa luz que vem da serra Traz a força até da terra O cinza, o trabalho e o pão Essa imagem muda a história Que é do povo Uma glória Vê na tela a região Com amor e com beleza Nossa vida, nossa gente Já tem onde se mostrar Se informar e aprender Que a imagem que se vê É a terra e o seu valor Nessa tela a luz que brilha Traz aos olhos toda cor E o que está pra acontecer É a TV e a região É a imagem do sertão Bem mais junto de você E o mundo mais perto da nossa emoção Esse aqui é o canal 8 TV Cultura do Sertão Esse aqui é o canal 8 TV Cultura do Sertão Canal 8